Começando mais um vídeo aqui para vocês, hoje eu vou estar mandando manobras com aquele fingerboard que tem a tape transparente, eu deixo ele guardado aqui dentro, tem um vídeo aí no canal montando esse fingerboard, tem um vídeo também mostrando essa caixinha aqui em detalhes, então para quem quiser ver é só dar uma assistida. E para quem chegou agora aqui no canal já se inscreve, ative as notificações e dê uma passada na descrição que tem um grupo no WhatsApp, Instagram de fingerboard, tem meu TikTok também que eu criei recentemente, vou estar postando alguns vídeos lá, tem um link para vocês comprarem seu primeiro fingerboard, caso começaram agora, que é o set do Aliexpress, que é a melhor opção que tem porque o valor dele é bem em conta e a qualidade é muito boa, inclusive já tem vários vídeos dele no canal, para quem se interessar é só dar uma assistida e tem um também recente que eu postei mandando várias manobras com ele, inclusive eu troquei a tape aqui também e eu vou estar usando ele na rua em breve, então fiquem ligados que eu vou estar postando o vídeo aí para vocês. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, o fingerboard que eu estou falando para vocês, para quem não viu o vídeo montando, é esse daqui, que tem um shape da Mac 15 de 33mm, o truque é um BRT de 32mm, roda Winkler Wheels e a tape né, que é o grande diferencial desse set, que é uma tape transparente da marca Ducky, inclusive faz shape também, lançou recentemente uma colab com a flat face, e ficou bem legal, e essa tape aqui eu acabei encontrando por acaso, eu já tinha visto umas vezes assim, mas nunca pesquisei muito a respeito, e eu acabei encontrando por acaso, achei legal, acabei comprando aí para estar fazendo um vídeo para vocês, inclusive se você olhar assim, parece que não tem tape nenhuma, mas se você olhar aqui de perto, dá para ver que tem uma camada aqui em cima, e hoje eu vou estar mandando aqui algumas manobras, vou falar um pouco sobre a tape também, e ver aí como que é mandar as manobras com essa tape, o material dela não é igual de uma tape normal né, no caso não lembra um EVA, aqui é realmente uma borracha mesmo, e transparente né, então ela é bem diferente, e tem muito grip, então é muito mais fácil de você mandar manobras com pop, o ponto ruim disso, é que quando você se acostuma com essa tape, inclusive no primeiro vídeo que eu fiz, eu mandei algumas manobras, quando você se acostuma com ela e você tenta usar uma outra aqui, uma tape normal, que tem grip também, porém é um pouco menos do que essa aqui, que é realmente uma borracha, fica bem mais difícil, porque você acostuma a chutar de um jeito aqui, que segura bem mais no seu dedo, aí você tenta mandar nessa tape normal, você tenta mandar aqui a manobra, e ela sai bem embaixo, sai bem feio, então esse é o ponto ruim, mas aí você tem que treinar um tempo para ir se acostumando de novo com a tape normal, mas vamos estar mandando aqui algumas manobras, mandar algumas no solo, e depois no corrimão também se der tempo, então vamos estar começando aqui com um flip, vamos ver se vai, aí, três meia agora, esse aqui ficou legal, para quem viu o vídeo que eu fiz montando esse fingerboard, lá no vídeo eu tinha colocado uma roda da Oak Wheels aqui, eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas eu troquei, coloquei essas Winkler Wheels, que elas são acho que Big Daddy, o modelo dela, ela é um pouco maior, e ela é bem mais branca também do que as outras rodas, não sei se o material é diferente ou coisa assim, mas dá até um destaque assim, do tom desse branco aqui, que é diferente, mas voltando aqui, mandar um fake flip, vamos ver se vai, como dá para ver tem muito grip, segura bastante no dedo, aí, tentar aqui o hard flip, esse aqui ficou bem bonito, mandar aqui um flip de back, saiu bem embaixo, mas tudo bem, fake três meia agora, mais um, eu estou usando o microfone agora, antigamente eu usava só o microfone da câmera, agora eu coloquei o microfone externo, deixe nos comentários aí sua opinião também sobre o áudio, se está bom, né, porque às vezes quando eu mando a manobra aqui, fica o som muito alto com esse microfone que eu estou usando, mas comenta aí se incomoda ou não, e se estiver bom desse jeito, comenta que eu continuo gravando com esse microfone externo, caso vocês preferirem o jeito de antes, aí eu volto a gravar com o microfone interno da câmera, então deixe sua opinião nos comentários, mandar aqui agora um nollie flip de back, vamos ver se vai, aí, esse aqui ficou bonito, varial heel, nollie 3 meia, aí, switch heel de front, vamos ver, aí, mandar aqui um switch 3 meia agora, aí, mandar aqui um big skin flip, vamos ver se vai, aí, fake hard, nollie 3 meia pop shoved, aí, mais ou menos, mas essa aqui é uma manobra que não importa muito ter grip aqui na tape ou não, porque você não chuta, né, no caso igual um flip, para fazer o fingerboard geral, você só usa meio que o dedo da frente, mandar aqui agora um switch flip, vamos ver se vai, aí, switch flip de front agora, muito mais fácil, mandar aqui um laser flip, e aí, e a última de solo aqui, antes da gente estar passando para o corrimão, vamos tentar mandar aqui um switch big spin heel, mas esse aqui ficou legal, e bem mais fácil também de mandar, do que com essa tape aqui, peguei aqui o corrimão, o corrimão é de sempre, inclusive, recentemente, eu recebi um comentário aí perguntando onde que eu comprei esse corrimão, e eu comprei ele no site da Black River, tá, inclusive, escrito aqui, ó, eu acho que foi na faixa de 15 euros, 14, 95, coisa assim, e eles mandam para o Brasil, então, para quem tiver interesse, é só dar uma pesquisada aí, Black River, que vocês vão estar encontrando, inclusive, eu postei um vídeo aí no canal, mostrando os sites que eu compro, as peças de fingerboard, para quem tiver interesse, só dar uma assistida aqui lá, eu mostrei alguns sites diferentes, e tem várias peças lá, é onde eu compro praticamente a maioria das peças que eu tenho, mas, voltando aqui, vamos estar mandando agora algumas manobras na borda, começar aqui com uma manobra simples, né, flip, board slide, vamos ver se vai, e esse shape aqui, ele está novo praticamente, dá um pouco de dó de riscar, né, mas, vamos lá, já comecei errando, aí, hard flip, board slide, agora, mais ou menos, vou mandar aqui agora um flip, nose grind, aí, esse aqui ficou legal, vou mandar aqui uma das minhas manobras favoritas, há um tempo atrás, que eu mandava direto, que é hard flip, blunt, saindo normal, ou saindo de chavete, mas, eu vou tentar sair normal agora, e aí, esse aqui ficou bonito, vou mandar aqui um switch flip, board slide, três e meia flip, board slide, e aí, vou mandar aqui agora um três e meia flip, flip slide, vamos ver, é, mais ou menos, mas acredito que valeu, uma coisa que eu não estou gostando muito dessa tape, que eu acabei de perceber, que parece que ela gruda um pouco de pó aqui em cima, então, fica tipo uma borracha com pó, eu não sei se vocês já viram como que é, mas, dá uma sensação assim, meio ruim, né, quando passa o dedo também, ela fica um pouco mais lisa, então, esse aí já é um ponto que eu não estou gostando muito, mas, é um dos primeiros pontos, e o outro, na verdade, que eu comentei, inclusive, no primeiro vídeo, é na hora de cortar, cortar essa tape aqui deu um pouco de trabalho, olhando aqui, assim, até que não está tão feio, eu fiz até aqui um acabamento depois, lá no vídeo eu mostrei para vocês, mas, deu um pouco de trabalho de estar cortando, então, se vocês forem comprar uma, já fixe antes que, talvez vai ser meio difícil aí, de você conseguir colocá-la certinho, vou mandar aqui agora, um fake flip, board slide, vamos ver, aí, três e meia flip, nose grind, mais ou menos, tentar mais um, aí, isso aqui ficou legal, vou mandar aqui agora, um três e meia flip, fibon, vamos ver se vai, é, eu achei que eu ia errar, mas, tem que ser legal, e a última aqui, tentar finalizar com flip smith, faz um bom tempo que eu não mando essa, é, demorou um pouco, mas, saiu, então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e falando aqui sobre a tape, eu ainda não vou recomendar ninguém comprar, porque eu usei ela bem pouco, foi no caso, só para gravar o primeiro vídeo, e agora, e assim, ela tem um grupo legal e tal, mas, não vou recomendar ainda, porque, eu tenho que usar mais tempo, mandar mais manobras, para ver como que é, e ver também o tempo que ela vai durar, então, fiquem ligados aí no canal, que em breve, vai estar saindo mais vídeos sobre ela, se vocês tiverem também alguma dúvida, só deixar nos comentários, que eu posto aí para vocês, eu posso gravar review também, espero que tenham gostado do vídeo hoje, não esqueça do seu like, seu comentário, e dar aquela passada na descrição, e a última manobra que tem que ter aqui, como sempre, vamos estar finalizando, com o Switch Flip Nose Slide, vamos ver se vai, é, mais ou menos, mas acredito que valeu, e último comentário aqui, sobre a tape, no primeiro vídeo que eu fiz, ela parecia que estava com mais grip, hoje eu achei meio estranho, parece que ela perdeu um pouco o grip, acredito eu ser pelo fato, de ter algumas poeiras, grudadas aqui em cima, que foi o que eu acabei de comentar, para vocês, mas é isso, falou, e até o próximo.